Boa, meus amigos, quando surge, beleza? Hoje a gente tá aqui, espero que atenda um pouquinho melhor essa disposição de câmera aí, tinha muita gente reclamando. A real é que foi assim, eu fiz esse estúdio aqui, pra essa parede eu conseguir tirar o fundo, sabe? Só que eu fico muito longe daqui do que tá aparecendo atrás e até agora eu não consegui fazer o estúdio funcionar e ter ali realmente uma questão funcional por trás do estúdio. Inclusive a questão da luz da live de ontem, já melhorei um pouquinho aqui o posicionamento, acho que pra próxima já vai estar de boa. Então quem estiver chegando, eu vou pedir pra deixar o like, é um assunto mais complexo nesse vídeo, tá? Inclusive tô aqui com alguém que torce pro rival, que vai ser eliminado hoje em São Paulo, será? Queria saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo se vocês acham que São Paulo passa fácil, né? Não é passa, passa fácil pelo Novo Horizontino. Aqui do meu lado tá ele, o Diniz, é um cara que eu gosto, mas... E por isso que me sinto à vontade de trazer esse conteúdo pra cá, inclusive eu vi a resposta do sentimento tricolor que eu também quero trazer. E o que que tem de semelhante? Abel Ferreira, Felipão e Diniz. Eles caminharam pro mesmo discurso. Nossa, que coincidência, não? Vocês estão conversando? Que coincidência. Vocês estão esperando o quê? Que o torcedor que é apaixonado pelo clube... Eu sou palmeirense desde os meus 3 pra 4 anos de idade. Quando o Abel chega e fala assim que o palmeirense de verdade é só o cara que vai lá pra arquibancada, eu até acho que esse cara abdica muito mais que eu. Eu acho, acho que se te colocassem quem que é mais palmeirense, é aquele que vai pro estádio. Eu acho mesmo. Tô jogando limpo com vocês. Mas muitos não vão, uns porque não podem financeiramente, outros porque não moram perto do estádio. Isso não faz desses torcedores menos do que aqueles que vão. Mas eu digo, eu que tô próximo, eu poderia ir mais. Então o cara que vai lá pro estádio, de repente, apontar pra mim e falar assim, cara, enquanto tu compra as camisas original, eu vou todo jogo. Eu cruzo o Brasil, eu cruzo... E tá tudo certo. Esse cara, ele tem voz de fala? Sim. Ele tem um pertencimento com o clube maior. Agora, o discurso do Diniz, do Abel e do Felipão, querendo dizer que só quem tá ali próximo é torcedor de verdade? Cara, sabe aquelas... Eu falei até que... Eu falei igual até o Diniz, né? Que uma vez ele fez isso. Mas sabe aquelas discussões de moleque criado com pera, né? Com leite com pera? Que tipo, ah, eu sou de verdade. Eu sou torcedor de verdade. Eu sou palmeirense de verdade. Você não é. É a mesma coisa que eu vejo esses caras, que pra mim, esse discurso são de aproveitadores. E eu me sinto à vontade de falar sobre Abel, Felipão e Diniz sobre isso. Porque daqui a pouco nem Diniz tá no Fluminense, nem Abel tá no Palmeiras e nem Felipão tá no Galo. Então não tem como esses caras cantarem ali de Galo que são mais torcedores do que os torcedores que são gratuitamente torcedores. É claro que com o passar do tempo eu criei um canal e é verdade que hoje quem cria conteúdo, quem se dispõe a tá aqui, quem... Domingo, né? Solzão. Às vezes você quer tá fazendo outra coisa. Você tá gravando. Então há uma remuneração por trás disso. Agora, esse tipo de discurso, depois eu vou colocar a resposta do Sentimento Tricolor, que é um canal aqui do YouTube. Manda um salve quem assiste ele lá. Fala que a gente fez um vídeo reagindo também. Pra gente entender o que que é o calcanhar de Aquiles desses caras. Qual que é... O que que tá mexendo com o emocional deles. Vamos trocar essa ideia? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e já deixar a sua opinião antes de você ver o vídeo. Se você gosta desse discurso, se você acha que ele te pertence. Eu quero saber real a sua opinião aqui embaixo nos comentários, independente do clube que você torce. Queria muito saber a sua opinião. Vamos ver o que o Diniz falou aqui. Quase que idiota de achar que ganha o Senato Augusto e não pode jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Deixa eu falar um negócio pra vocês. É difícil esses dois jogarem junto. E é difícil você ver um time ontem sem zaga e não conseguir ser propositivo no jogo. O Flamengo passou por cima de novo. Sem fazer gol. Sem amassar muito. É... É... Não é verdade? Então assim, não dá pra esses dois jogarem junto. Pode até ser que ele consiga encaixar, mas vai demorar um ano pra ele conseguir isso. Renato Augusto acertou uma boa bola na trava, inclusive. Mas não dá pra jogar junto. Será que é por isso que ele não tá na seleção? Talvez seja, né? Aliás, hoje, pra aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica, tipo, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Houve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte. O horroroso é os... Por exemplo, o Bruno Henrique ontem dá um tapa na ponta direita e o Marcelo não conseguia acompanhar. O Marcelo é um ótimo jogador, mas já era. Mas já era. É um cara que na fase construtiva consegue jogar. Na fase destrutiva ou na fase defensiva, desculpa. Então você tá encaixando junto. Renato Augusto, você vai encaixar junto. Imagina se colocar também o Douglas Costa. O Terence, que já também não é aquele cara extremamente rápido. O próprio Felipe, que ontem não foi o caso de ontem. O próprio Manuel, cá pra nós, né? O próprio Manuel, cá pra nós, né? O time campeão da Libertadores tem o Manuel na zaga. Eu preciso falar alguma coisa. Que quando mais jovem, era um cara muito rápido, tá? No Atlético Paranaense. Beleza. Vamos seguir aqui, porque o vídeo é longo. Longo assim, né? Eu preciso mostrar a resposta ao sentimento tricolor e fazer aqui uma ponte ao Muricy Ramalho. Que, puta, como falta caras como o Muricy, hein, velho? Nesse mundo do futebol, hein, cara? Precisa caras assim também voltarem a vencer. Pra ver se esse cheiro de avelã sai do futebol. Essa nutelagem. É uma nutelagem. É uma nutelagem, né? Os caras vão no mais fácil pra falar que não pode jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martino não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga. Que não deixa de ser ridículo. Que não deixa de ser ridículo. Você jogar sem zagueiro, ele já tinha feito isso no Campeonato Carioca, nós aqui tentamos... Vai jogar assim contra o Palmeiras, vai tomar cinco, hein? O Palmeiras vai esticar a bola nas alas, vai fazer cruzamento pra dentro da área, vai tomar cinco. Eu não tenho medo, eu tenho minhas críticas ao Abel. Se o Diniz jogar dessa forma contra o Palmeiras, toma cinco, seis. Joga o Diniz, joga sem zaga contra o Palmeiras. No Allianz Parque. Você toma cinco, seis. Se o Abel pedir pro jogador se fizer o normal que o Palmeiras faz, tu toma cinco, seis. Toma cinco, seis. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas beleza. Ele quer que elogie um time que joga sem zaga. Mas beleza, né? Cada um é cada um. Aí colocou outro atacante na lateral. Ele colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado pra falar. Porque ninguém tem personalidade pra falar que isso aqui tá errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Velho e Marcelo. Foram campeões Carioca, foram campeões da Libertadores, foram campeões da Recopa, ficou em sétimo, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam... A verdade é que dependendo do caminho é possível um time com erros ganhar. Não é o caso do Fluminense no ano passado. Eu gostava do jeito que o Fluminense jogava. A questão é esse discurso que assim, em resumo, o que ele disse aqui? Eu vou colocar aqui no sentimento tricolor e pedir pra quem tá chegando deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso tudo ajuda muito aqui no nosso crescimento do debate. Falar o que você tá pensando de tudo isso. Felipão deu discurso assim, Abel deu discurso assim, agora o Diniz também. Vou mostrar aqui pra vocês, que eu compartilhei, um amigo me mandou e eu fiz ali um textinho, tá? Pra mostrar pra vocês a minha opinião. Eu queria saber muito a de vocês também, tá? Basicamente, o sentimento tricolor respondeu... Quer ver? Deixa eu achar aqui. Não lembro se eu compartilhei ou não. Se eu não compartilhei também, fica o... Ah, tá aqui, ó. Pera aí. Deixa eu colocar de novo. Fica a menção. É só porque não dá pra concordar com isso, rapaziada. Tipo, de verdade, não dá. Deixa eu avançar aqui pro último stories. Mostrar aqui pra vocês que eu tô pegando aqui do meu perfil. Porque eu vou compartilhando e vou colocando ali pra vocês a minha opinião, tá? Eu coloquei essa parte aqui, mas o sentimento tricolor, ele fez uma resposta. Eu não vou me dar o trabalho de ir no canal dele. Mas basicamente, o que ele falou, eu não cheguei a compartilhar nos stories aqui, mas eu vou fazer a menção porque ela é válida. Ele falou que chega a ser uma brincadeira o treinador de futebol questionar o sentimento de um torcedor. E de verdade, mano, a cada vez que eles fazem isso, eu me questiono se eu realmente amo futebol. Eu tô sendo bem sincero com vocês, mano. Porque, tipo assim, chega a ser bizarro eu saber... Isso aconteceu hoje no Fluminense, mas já aconteceu aqui no Palmeiras, aconteceu com um cara que eu adoro muito, que é o Felipão. É um cara que eu julgo ter uma sabedoria acima. Você imagina o Muricy falando isso? E, assim, é impossível, porque lá no Covil do Fute, se vocês forem assistir, tem um corte do Muricy que ele fala que ele joga pressão para os profissionais, que essa é a verdade. Ele fala que o torcedor tem que cobrar mesmo, independente de qualquer coisa. E eu tô com o Muricy, eu sou palmeirense, foi um sonho para mim ver o Muricy treinar o Palmeiras, mas depois se tornou um pesadelo. Fazer o quê? Eu imaginava que o Muricy ia dar muito certo em 2009. Não deu. Faz parte, não é por isso que eu não vou gostar do Muricy. Não é por isso que eu não gosto do Muricy. Realmente a gente perdeu um título para o Flamengo em 2009 que, se não tivesse trocado treinador, talvez a gente não perderia esse título. Mas o Muricy falando três, depois ele ganha com o Fluminense na Brasileira e ganha Libertadores com o Santos. Exatamente. Então, talvez o problema não é o técnico. Não, não. E, assim, também questionar treinadores, inclusive eles aqui que eu tô citando, são muito acima da média o próprio Diniz. A entrevista do André já é um absurdo. Pesquisem. Que ele fala que o profissional de imprensa deveria enaltecer ao invés de estar questionando. Que bizarro, cara. Tudo bem, vocês ganharam a Libertadores. Eu fui um cara que elogiou muito. Ganharam a Recopa. Mas, assim, eu não tô conseguindo entender esse tipo de mentalidade, de que a torcida não pode cobrar. E, assim, cara, eu nem coloquei o discurso todo aqui. Ele usa o mesmo termo da Leila Pereira, o Diniz, pra falar sobre blogueiros e sites. E, cara, eu posso ser sincero com vocês, rapaziada? Peguem futebol pra vocês, cara. Vocês não querem críticas? Vocês querem só o que a televisão faz? Vocês querem só o que a transmissão, por exemplo, da Cazé faz, que é enaltecer o jogo inteiro? Tudo certo, cara. Não muda nada na minha vida, cara. Não muda nada. Eu vou seguir amando Palmeiras. Eu só torço que esse discurso, ele não seja orquestrado, porque é o que tá me parecendo. Tá pelo Brasil inteiro, os treinadores falando a mesma coisa. Que o problema é o influenciador, que o problema é o blogueiro, que o problema é o segmentador, o segmentado. O que seria o repórter segmentado? É aquele setorista. Ele é palmeirense, fluminense e tal, tricolor, flamenguista, mas é que ele tá no dia a dia, vai pras coletivas de imprensa, e estão tentando transferir a culpa pra quem faz pergunta pra vocês. Vocês são ridículos, fracos mentalmente. É que jogador de futebol já estampa, muitas vezes, em algumas atitudes, um ser humano fraco mentalmente. O próprio Diniz falou disso, sobre como acolher o John Kennedy, e eu concordo. Eu concordo. Quando o cara é bom, quando o cara merece estar ali, passou por um problema de família, eu morei em tubulação de oxigênio, não, de gás, de prédio. Eu sei o que é isso. Eu morei, uma parte da minha vida, em um quartinho de gás, de prédio, sabe, aqueles de gerador. Depois de gerador, eu morei do lado de um motor que fazia mais barulho que um V6, ligado o dia inteiro. E hoje eu tô aqui, eu me considero que tive um sucesso na minha vida, sim, porque hoje moro independente, tenho meus carros, tenho minha família, tenho meus animais, tenho minha renda. Não é só um jogador de futebol que venceu na vida. Você também que trampa em dois empregos, sustenta uma família, sustenta uma esposa, quando eu falo sustenta uma esposa, sustenta uma casa, dá a condição pra sua esposa trabalhar naquilo que ela quer. Então você também é de sucesso. Não é só esses caras, não, que chutam uma bola dentro de um retângulo. Esse discurso, ele é patético. E ele é, eu vou, pink pill. Não existe, eu tô criando. Porque existe o red pill, não sei o quê. Esse é o pink pill. É um discurso frágil. Que me dá vontade, não dá vontade de fazer dar vontade de dar risada desse tipo de discurso. O adjetivo que eu não vou pôr no canal que ele usou, vocês podem ir na coletiva sobre essas pessoas, é no mínimo nojento. O que você acha? Quer ver o Diniz e o Palmeiras? Nunca mais. Eu tinha sim, eu tenho uma admiração pelo Diniz. Eu acho que as pessoas erram. Flamengo passou por cima e o Tite é isso, cara, acostumem, o Tite é isso. Não tomou um gol até agora no Campeonato Estadual. Eu posso falar o que eu quiser do Tite, mas ele é muito competente. E aí, Diniz, faltou pro seu time. Teu time ontem tava uma bagunça, cara. Quem entende minimamente futebol viu a bagunça que foi o Fluminense ontem. Vocês faziam ligação direta e o seu time não acompanhava. Você sabe disso, cara. Você jogou bola e jogou bem, Diniz. Você jogou bola e jogou bem. Eu assisti o segundo tempo inteiro e eu vi a desorganização. O primeiro jogo eu assisti todo. O Flamengo dominou o jogo, cara. O Flamengo dominou. Então vocês querem que tenha uma análise mais profunda? Vocês não jogaram bola. Por isso que o Flamengo ganhou. É simples. Porque quando vocês precisaram reverter um cenário e reverteram contra o Flamengo, todo mundo elogiou. Então eu não consigo entender isso, cara. O próprio Abel ontem abre com um discurso muito positivo, entendeu? Mas a gente pega aquele retrato da Supercopa e aquela coletiva do Abel e outras coletivas, você tentar, tentar o tempo inteiro encaixar jogadores que não são melhores do que aqueles que estão no banco, tentando justificar o injustificável, vocês acham que vocês vão convencer quem? Meia dúzia de pessoas que não pensam, que usam o futebol só como entretenimento. Ah, não estou aqui querendo saber exatamente o que acontece dentro de campo, o porquê das escolhas. Essas pessoas vocês vão convencer facilmente. Agora, quem minimamente jogou? Quem, pô, da minha vida, 16 anos foram dedicados ao futebol na prática e vários influenciadores, comunicadores, jornalistas fizeram a mesma coisa, só não profissionalizaram, cara. Assim como vocês, muitos de vocês não tem nem segundo grau completo, não tem nenhuma faculdade, esses caras têm. E aí? E aí? Muitos dos jornalistas que vão perguntar passaram por um outro processo de vida que vocês não passaram. Para que tá feio esse bagulho, mano. Tá feio, mano. Vocês estão achando que vocês são quem, mano? De verdade, não tem nem como não usar de outro vocabulário aqui. Tá ridículo vocês questionando o sentimento do torcedor, seja porque não participa muito do estádio ou porque não compra um produto oficial. Para, velho. Vocês estão achando que vocês estão vivendo aonde? O país na merda que tá, o salário da merda que tá do brasileiro, vocês acham que os caras têm que gastar 30, 40, 50, 60, 80% do salário com o futebol pra então ter o respeito de vocês? E muitas vezes nem esses têm? Para que tá feio, mano. Aonde vocês vão com esse discurso? Vocês são multimilionários, cara. Para com isso, mano. Olha pra dentro um pouco, mano. Sabe como olhar pra dentro, Diniz? Ativa a glândula pineal. Você vai começar a olhar pra dentro. Você sabe. Você é professor de educação física, provavelmente. Você sabe como que é isso. Olhe mais pra dentro, cara. Porque vocês estão olhando só do ponto de vista dessa guerra de narrativas. Que sim. Eu vou só rodar a câmera aqui, tá, rapaziada? Vou só rodar a câmera aqui porque ela vai desligar e pedir pra quem tá aqui no vídeo a sua opinião. E desculpa o vídeo mais longo, mas aqui requer sim um pouquinho mais de paciência aqui na criação do vídeo. Eu falo pra vocês, amo demais a Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse vídeo eu ia subir pro Esporte Alternativo, eu tô subindo por não importa o que digam, mas eu tô me questionando todo dia se eu devo perder um tempo com o futebol, sério mesmo. Porque isso, eu cheguei a ver essa declaração ainda ontem no calor do momento, não quis gravar. Assim, o vídeo ontem, se eu subo, daria muito mais visualização do que hoje. Então por isso que eu peço pra passar esse vídeo adiante, por isso que eu estou marcando o Sentimento Tricolor aqui e outros canais que eu gosto, porque é orquestrado contra... E eu não vou deixar, Diniz, eu não sei como é que os outros influenciadores são, mas eu não vou deixar vocês treinadores jogar pra nós uma carga que é responsabilidade de vocês. Se vira, filho. Se vira. É assim mesmo, cara. Passa um ano, as conquistas ficam pra trás e tem que ter mais conquista. Vocês acham que vai acontecer o que esse Palmeiras perder eventualmente com o Santos e com o São Paulo? Se não jogar bem, tem que ter crítica. E se jogar bem, perdendo, o influenciador aqui tem que ter uma humildade suficiente e falar ó, jogou bem, cara. Jogou bem e perdeu. Igual o Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras jogou bem, vacilou e empatou. Jogou mal contra o São Paulo, se o Palmeiras merecia vencer e empatou. Entendeu? Então só que eu acho muita coincidência esse discurso alinhado. Então também, a gente também consegue daqui alinhar. Consigo alinhar com o Paparazzo Rubro Negro, o Sentimento Tricolor, com o Barolo, são todos amigos. Porque assim, me parece uma coisa muito direcionada pra quem questiona. E eu vou seguir questionando. Eu vou seguir questionando. A gente vai seguir colocando a cara aqui falando coisas que estão erradas no futebol. Como, por exemplo, jogadores que recebem salários, e aí eu não vou citar os clubes, porque é filho de ex-presidente, porque é sobrinho de um ex-jogador. Ou não acontece isso, Diniz? do mesmo jeito que o futebol ele é plataforma pra caras como o John Kennedy, pra caras como o Patrick de Paula, que vieram muito de baixo, é plataforma também pra muito cara ruim, Diniz. Que tá aí no futebol, que a gente sabe por que que tá aí. Seja sincero, cara, você também, senhor Abel Ferreira. Felipão, vocês sabem como funciona, não é 100% meritocrático. Não é. Nunca vai ser. Na verdade, eu acho que é um esporte com menos meritocracia, tá? Se a gente analisar outros aí. É com menos. E vocês sabem disso. E é isso que faz vocês ficarem trêmulos, né? Porque a televisão, ela traz, assim, existem programas segmentados na TV que fazem críticas construtivas e muitas vezes foram alvo de vocês. Eu lembro de tretas do Felipe Melo com o PVC lá atrás, sem querer trazer o mérito de quem tá certo e quem tá errado. Eu lembro de treta mais recente do Edmundo que jogou com o próprio PVC também porque questionou. E são vários exemplos de você, Diniz, com o Barolo que no São Paulo o Barolo tinha razão. Depois você foi lá e conseguiu provar que era um treinador de seleção, mas não seguiu. E um treinador campeão de Libertadores. Isso é muito foda. Agora, achar que vocês não vão ser questionados porque ganham Libertadores, cara, Independiente tem sete Libertadores. O Boca Juniors tem aí mais do que todos os clubes brasileiros. Eu não sei de cor se são cinco ou seis. River Plate, acho que quatro ou cinco. E não é por isso que não há questionamento. Vai lá ver como que tá a zona de conforto agora do Galhardo lá no Aote Rá. Tá conseguindo fazer o trabalho do River Plate? Você acha que lá não questiona também? O cara ganha um caminhão de dinheiro, bicho. Vocês estão de palhaçada com a cara do torcedor. É porque, rapaziada, se vocês... Eu não vou postar aqui no canal, cara. Sinceramente, desculpa, é um vídeo com tom de desabafo mesmo. É ridículo isso, mano. É ridículo. O adjetivo que ele usou eu não aceito pra mim. Eu crio conteúdo, eu sou blogueiro, eu sou comunicador e bom comunicador. Cá pra nós. Vocês usarem esse adjetivo, eu não uso com vocês, cara. Nem com você, nem com o rival, nem com o Tite. Feio pra caramba. Eu duvido que vai pedir desculpa. Desculpa não tem no dicionário de vocês. Vocês mudam o discurso. Mas não tem desculpa nunca, cara. Para com isso, meu amigo. O que é o treinador de futebol, jogador de futebol perto de outras profissões, cara? Pô, tá de brincadeira. Vocês estão achando que vocês são quem, cara? Diz o que precisa, cara, de comunicadores mais comuneto, que às vezes ele perde a razão, mas ele vai lá no caroço do problema. Vocês estão se sentindo... O futebol nunca foi tão bem remunerado pra atletas e nunca foi tão caro pro torcedor. E vocês querem que as críticas sejam cada vez mais leves? Por isso que, novamente, eu faço a menção do Muricy Ramalho, cara. Eu posso colocar aqui, vocês já conhecem, eu não vou me dar o trabalho de colocar... Tá lá no covil do futebol, vai lá e assista. O Muricy, qual que é o pensamento, qual que é a mentalidade? Mentalidade rústica, mentalidade forte. Mentalidade... Eu tento não usar aqui porque o futebol é feito por... Hoje, né? O futebol masculino, hoje, ele é feito por homens e por mulheres, cara. Mulheres que estão na política do futebol, mulheres que apitam, que banderam, que torcem, que são ativas ali no investimento dos clubes. A gente não sabe quem tá por trás das empresas, né? Você pega aí na área das apostas, todo mundo sabe que é uma mulher que comanda a porra toda aí. Então, o futebol é feito por homem e por mulher, mas, assim, precisa de um discurso um pouquinho menos pink pill, né? que tá feio, mano. Tá feio, mano. De verdade mesmo. De verdade. É isso, rapaziada. Eu fiz esse desabafo. Eu não vou ficar calado. Eu vou ser reativo a esse tipo de... Eu escolhi isso. Eu vou ser reativo. Quando eu achar que eles têm razão, eu até acho, tá? Pra fazer um meio copo aqui, que existe influenciador que quer, literalmente... Eu vou usar o termo mais leve. Ele quer ver a derrota pra ter a razão. Eu acho que existe. Mas, cara, então cita o nome, cara. Vocês ficam colocando todo mundo no mesmo... Porque, cara, eu não tô te colocando, Diniz, nem o Abel, nem o Felipão, nem os top treinadores do Brasil no mesmo saco de treinadores, por exemplo. É... Não tô nem falando que ele é ruim como pessoa, tá? Mas... Guto Ferreira. Ou, se usar um outro, Wagner Mancini. Ou... Lisca Doido. Porque é basicamente o que vocês fazem quando vocês fazem isso. Tem os bons e os ruins. Se é, cita não, eu não vou citar, porque... Não cita, cara. Mas, na verdade, só demonstra a fraqueza de vocês em receber críticas, velho. Tem clube de futebol que só foi campeão de tanto ser criticado, o treinador consegue extrair o melhor dos jogadores e eles se provam dentro de campo. Então, de certa forma, até isso funciona, cara. Só que o adjetivo que você usou, ele é... Desculpa a câmera também desfocada um pouquinho, tá, galera? Mas o adjetivo que ele usou, ele é de um desprezo que eu fico pensando se eu subo o vídeo. Muitas vezes eu gravo vídeos assim e não subo, isso aqui eu vou subir. Mas é que o adjetivo que ele usou é de um des... A gente deveria dar um desprezo, entendeu? Como a torcida do Palmeiras, a maioria fez com a Leila Pereira. Por que que o reflexo de Barueri foi esse público aí ridículo? Desprezo. só não foi maior por questões que envolvem ali o produto sócio-torcedor, a paixão do torcedor. Mas assim, Barueri não merecia mais de 4, 5 mil pessoas no estádio. Em alguns momentos ficou perto disso, em outros momentos publicou um pouquinho melhor. Às vezes, o desprezo é o melhor que vocês merecem. Vocês são enaltecidos o tempo inteiro, vocês estão na cabeça de milhões de pessoas o tempo inteiro, cara. O cara tá lá trabalhando, tá pensando no John Kennedy, no Cano, no Ganso, no jogo da Libertadores. Vocês estão pensando nesses caras? De verdade. Vai, no mais profundo eu aí. Vocês estão pensando nesses torcedores? Na hora que vocês esfolam o torcedor numa final de Libertadores? Na hora da distribuição do ingresso de uma maneira bem questionável? Na hora do ingresso num preço de uma final ser muito superior? Vocês estão pensando? Na hora de um ingresso de Copa do Brasil chegar a custar mil, dois mil reais? Vocês estão pensando no torcedor? E ainda vocês querem que só tenha elogio? Rapaziada, deixa o seu like, deixa a sua opinião, um vídeo maior aí, marca os influenciadores aí, quero saber a opinião deles. Sejam fracos não, hein, velho? Você que é influenciador ficar deixando esses caras passar por cima de você e só demonstra fraqueza, velho. Tá ligado? Eu não vou deixar em cima de mim, não, velho. Pode ser Abel, pode ser Felipão, pode ser o que for. Eu tenho ética no meu trabalho. Só que eu acho que tá extrapolando o limite. Tá extrapolando o limite. Tem os bons e os ruins. Os ruins tem que ser citados, os bons tem que ser lembrados. Um abraço, gosto muito do Diniz. Vocês sabem a admiração que eu tenho pelo Abel e pelo Felipão. mesmo assim eu não concordo com eles em nada quanto a isso. Em nada quanto a isso. Eu conheço palmeirense que mora no Ceará aqui por causa do canal. Tem o canal há 10 anos já quase. Mora no Ceará, mora na Austrália e são tão envolvidos quanto os caras que moram aqui em São Paulo. Mas talvez esses não são de verdade, né? Se ele tiver o sócio do interior, se ele participar do consulado da porra toda, ele é de verdade. Cara, que bagulho feio. Que o futebol, eu não esperava isso do futebol. tamo junto, pessoal. Deixo a opinião de vocês. Valeu.